Aí entra o Tite. De tudo o que eu não entendi, de fato, foi ele não pôr o Alcarazzo em campo. Eu rigorosamente não entendi. Depois da estreia desse menino contra o Corinthians, tá, ok, acabou expulso, uma pena, mas o que ele mostrou, todo aquele ímpeto que mostrou, por que que ontem ele não entrou, eu não consigo entender. Plata, me parece um jogador extremamente voluntarioso, mas não muito inteligente em matéria de entendimento do jogo. Me parece um cara tão confuso como voluntarioso. Quero ver mais. Quero ver mais. Agora, ninguém perde o Pedro impunemente, ninguém perde o Luiz Araújo, que vinha jogando muito bem impunemente, e lembremos, ninguém perde o Cebolinha, que o Tite recuperou. O Cebolinha não estava fazendo nada no Flamengo, quem recuperou o Cebolinha foi o Tite. Pra mim é muito claro o seguinte, o Tite e o Flamengo não deu match, né? Não deu. Mas, mais do que o Tite, o Flamengo tem um problema de queda do seu elenco, de jogadores fundamentais. Claro, o Bruno Henrique é longe de ser o que já foi. Gabigol nem se fala. Dona Rascaeta parece jogador em fim de carreira. E o De La Cruz não aconteceu como a gente imaginou que poderia acontecer. Tirante o Gerson, ali do meio de campo pra frente, os demais estão muito abaixo do que se poderia imaginar que estivesse. Quer dizer, então, eu acho que independentemente do Tite continuar ou não no Flamengo, e acho que não continua, o que o Flamengo está diante é de uma necessidade de reformulação do elenco. O Flamengo precisa renovar o seu elenco. Tem dinheiro pra isso e deverá fazê-lo, porque realmente estão em queda. Quanto ao Zubeldia, eu não tenho a menor dúvida de que o Zubeldia foi mais grandemente responsável pelo São Paulo não ter feito o segundo gol. porque aquela bobagem que ele fez, associado ao Rafinha, que também não sei mais o que faz no São Paulo, permitiu a um time que estava grogue como o Botafogo estava, tinha acabado de levar um chute que passou a três dedos do travessão, retomar o seu estado de espírito, o seu equilíbrio. Foram cinco minutos, me lembrou, me lembrou uma coisa que eu li, eu não vi. Zé Trajano viu, eu li. Me lembrou o que fez Obdúlio Varela no Maracanã em 1950. Que ele conta na sua biografia. Gol do Brasil absolutamente ilegal, ele chama o juiz pra reclamar de impedimento. Para conversar com o juiz, que se não me engano era inglês, há que entrar o intérprete. Cinco minutos de paralisação, e ele conta isso. Quando o jogo retomou, o Maracanã tinha voltado ao seu estágio normal. Não estava enlouquecido, como ficou depois do gol do Friassa. Então, o Zubeldia é fortemente responsável pelo fato de o São Paulo não ter conseguido fazer o segundo gol e liquidado o jogo, e garantido ali a classificação. Agora, de fato, dizem que não se pode perder, não se pode errar em jogos decisivos. O que o São Paulo errou na quarta-feira foi gigante. Sete erros, eu contei, fatais. E olha que eu não estou incluindo, como muita gente, o goleiro, o Rafael. Não acho que aquele lance revele mão de alface. Ele espalmou pra frente. Mão de alface é quando o cara não consegue reter uma bola defensável. Mas, Lucas perdendo o pênalti. Caleri perdendo o gol. Rafinha em campo. Rafinha em campo. Lembremos, Rafinha deu o segundo gol ainda no primeiro tempo, logo depois do 1x0. Não aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. Depois, Caleri perdendo o pênalti. Nestor perdendo o pênalti. Foi demais. Foi demais. O erro do primeiro gol. Entregou. Não foi uma jogada construída pelo Botafogo. Foi uma entregada monumental. Então, realmente, eu acho que a conta do Zubundi é alta nessa responsabilidade da eliminação do São Paulo. Agora, perdeu pra um time que é melhor que ele. E que, de fato, tu de acordo com o Arnaldo, fez um segundo tempo abaixo do que se esperava. A exemplo do que aconteceu no Maracanã, também no Morumbi, o Botafogo cedeu espaço no segundo tempo. Isso é preocupante. O time... O Arthur Jorge tem trocado pouco. Tem poupado pouco. E é possível que o time acabe virando fio. Porque tem mais time que o São Paulo. Podia ter ganhado o jogo com uma tranquilidade que acabou não revelando. Enfim, são essas as minhas considerações. Sobre o Corinthians, eu ainda tenho uma interrogação. Não tenho a menor dúvida de que surpreendeu todo mundo ao eliminar o favorito Fortaleza. Mas o grande teste do Corinthians, pra gente ver se, de fato, o Corinthians está em alta, é domingo em Brasília. Vai ter a felicidade de não jogar no Morumbi. Já é alguma coisa não desprezível. Mas esse jogo tem que voltar, pelo menos, com um ponto de Brasília para que a verdadeira campanha que o Corinthians precisa fazer seja bem-sucedida. Escapar do rebaixamento. Falaremos já já desse confronto. O jogo, falando falando do Corinthians, finalista da Copa Sul-Americana. Agora, Danilo, fiz uma pesquisa rápida aqui. Jorge Jesus, que foi o grande técnico do Flamengo nos últimos anos. Depois dele, Domenech, Rogério, Renato, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli e agora Tite. Claro que os holofotes estão todos em cima do Tite. Mas a quantidade de treinador que passou e não funcionou é um negócio impressionante no Flamengo. E a comparação óbvia é o Palmeiras. Está lá com o Abel há 300 anos ganhando. É, eu acho essa comparação bastante cruel. São 10 técnicos na era Landin. 10. Então, eu entendo quando o Juca fala sobre reformulação do elenco, mas eu acho que o grande problema do Flamengo está no comando e não no comando de quem está no banco. No comando de quem está acima do banco. A gente vê que muitas vezes não tem exatamente um projeto que você entende o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo é... Ganheiro, contrata vários jogadores, contrata o técnico do momento e torce para ganhar. Você não vê um projeto esportivo, um rumo. De repente, o Dorival ganha dois títulos e sai. O outro não ganha e é mantido. Aí depois segura. Então, a gente não consegue ver um rumo. Um jeito que o Flamengo esteja... Um projeto esportivo, que é a palavra. Porque o Flamengo é isso. É contratação em cima de contratação. E vamos ver se dá certo. Não à toa é uma máquina de moer técnico. São 10 técnicos na era. A Landinha é muito técnico. É muito técnico. Isso aqui para não falar na questão da multa, da rescisão. Estou falando só da parte de comando, da parte do projeto esportivo mesmo, porque não dá para ver. É muito dinheiro para muita confusão o que vive o Flamengo hoje em dia. Eu acho que o trabalho do Tite é mediano, assim como disse o Mauro também. Passou a lutar na semifinal de uma Copa do Brasil. Fez um bom jogo contra o Palmeiras, que é o grande rival. Outro no jogo na volta nem tanto. Mas depois avançou com tranquilidade em cima do Bahia, que tinha eliminado o Botafogo. E está agora, pelo menos, em pé de igualdade. A gente já tinha falado que o Flamengo era muito favorito. Agora as coisas mudam um pouco. Então, pelo menos, em pé de igualdade ali com o Corinthians, que o Corinthians está querendo comprovar esse viés de alta. Então, eu acho que é um trabalho que, sim, merece observações. Mas, assim como eu concordo também com o Arnaldo e com o Juca, com o Mauro, todos que já falaram em relação a Rascaeta, a De La Cruz, acho que tem uma queda técnica importante de alguns jogadores e que não importa muito quem é o treinador ali. Esses jogadores não poderiam ter essa queda de nível. O Gabigol, imagina, você perde o Pedro, num time que tem o Gabigol, você fala, estou tranquilo. Ah, tem o Pedro como referência. Tudo bem, vai precisar mudar um pouco. É diferente o Pedro e o Gabigol, mas você imagina que você tem jogador para corresponder. Mas não é o que acontece. Então, eu acho que o Flamengo, para mim, mais problema é a diretoria do que técnico e jogador, apesar de todo mundo ter um pouquinho de culpa. Já no São Paulo, aí eu discordo do Juca. Eu até entendo quando a gente vê a análise e fala que o Zubeldia mudou o ambiente ali, que o São Paulo tinha mais cinco minutos para tentar dar o abafo e tal. Mas eu acho que mais grave do que o do Zubeldia foi a entregada do Luiz Gustavo. Foi, para mim, sim, a falha do Rafael, que eu acho que o jeito que ele afasta a bola é insuficiente. Foi o Lucas ter perdido o pênalti e, mais uma vez, ter jogado mal, tanto na ida quanto na volta. Até melhorou no segundo tempo, mas muito longe de ser o Lucas, que a gente sabe que pode ser. Então, para mim, assim, os jogadores, nesse caso do São Paulo, tem mais culpa. O Caleri perdeu o golfe em goleiro. É, o Caleri perdeu o gol na ida. O Caleri perdeu o pênalti. O Juca numerou oito erros no São Paulo. Acho que tem um do Zubeldia, mas eu... É, eu acho que o São Paulo, para mim, tinha que se agarrar o Zubeldia, já falar, olha, vamos ficar, vamos fazer um planejamento daqui para frente. O grande erro, para mim, do Zubeldia no confronto foi na ida, mas ele teve uma sorte danada no primeiro tempo, quando ele muda o sistema de jogo. O Botafogo dá aquele amasso que deu, mas ele volta com 0x0. Então, para mim, o plano dele deu errado. Ele tentou e conseguiu consertar o time no segundo tempo. Voltou com 0x0. Esse erro poderia ter sido esquecido. Chegou em São Paulo. O Botafogo, de novo, teve um domínio no começo do jogo, mas não aquele domínio que a gente fala, meu Deus, vai ser 2x3, 4x0. Fez o gol numa falha individual do Luiz Gustavo, que colaborou também o Rafael. E aí, dali para frente, o São Paulo conseguiu melhorar. E aí a gente tem esses pontos que já trouxemos aqui. O Botafogo cai muito fisicamente. O Arthur Jorge trouxe o time para trás. Mas eu acho que o Zubildia, nessa fila, está no dos últimos. E se fosse eu, o Cazares, já daria entrevista. Falaram, meu contrato com o Zubildia já é até o ano que vem. Ele vai ficar e a gente já está fazendo planejamento para o ano que vem. Porque, para mim, o trabalho do Zubildia é bom e melhor do que o do Tite, considerando o que cada um tem na mão. Espera aí, agora eu queria... Fui chocado. Espera aí, espera aí. Espera aí. Arnaldo, está bem. Citei um erro grave do Zubildia. Dois do Caleri. De todos os outros, também um erro só. O que me pareceu, e aí eu acho que é um erro tão decisivo como perder pênaltis, é você encerrar uma reação da maneira como ele encerrou. De não perceber o momento que o São Paulo estava vivendo. Espera aí. Você está fora do campo, porque isto é o preço que paga quem não tem controle emocional. E ele não tem. Certo. Mauro, você que está no Uruguai, portanto, está com o sentimento, está com o calor dos acontecimentos, como eu falei, está lá, falou com o Tite ontem, frio, graças a Deus, porque aqui está um calor do inferno. Mas eu queria saber os próximos passos. O que você acha do Flamengo que vai acontecer? Do Tite, da diretoria, você acha que tem clima para uma mudança agora? Tem gente falando em Felipe Luiz, teve protesto da torcida na chegada no Brasil. Qual é a sua sensação com relação ao Flamengo daqui para frente? Porque tem muita gente também reclamando de jogadores. Como assim, falamos aqui do Arrascaeta, que não está jogando bem. Você mesmo falou do Delacruz, que se machuca muito. Qual você acha que é o clima daqui para adiante? Bem, aqui a sensação é de 15 graus, para você ficar informado. Puta, que delícia, Mauro. Aqui começou a chover. Tem uma boa notícia para você. Está molhando. Vou mudar para aí. Você fechou a janela da sua casa? Eu posso fechar para você. Tudo fechadinho. Vamos mudar para aí. Tranquilo. Diga lá, Mauro. Mas, assim, tem uma eleição se aproximando. Nem todo mundo que vota, vota em função do time. O que eu falei, tem o cara da piscina. Mas o futebol tem peso, claro, na eleição de um clube de futebol. E imagino que os caras estão batendo cabeça agora, pensando no que fazer. O nome do Felipe Luiz é meio que uma coisa óbvia. Ele é o técnico do Sub-20, jogador consagrado do clube, a torcida gosta. Não sei se para ele é uma boa. Acho que é um risco grande, porque ele não tem experiência praticamente. Assumiu esse ano do Sub-17. O Mário Jorge, que era o técnico do Sub-20, foi para o Oriente Médio e ele assumiu o time Sub-20. Não sei. Não sei se é bom para ele, se ele iria querer. Acho até que ele não tem licença A ainda. Mas, enfim. Isso aí pode até ser contornado de alguma outra maneira. Mas é muita especulação. Na verdade, hoje, talvez nesse momento, os caras estão batendo cabeça e vendo o que fazer. Eu acho que o que dá para afirmar é o seguinte. É muito difícil para o Tite. O Tite está muito abatido. Não sei. Não me parece que seja um cara, nesse momento, capaz de reagir. Ele está muito abalado. Eu me lembrei de quando ele era técnico do Atlético Mineiro. E o Atlético estava mal para caramba. E ele não conseguia reagir. Ele se desculpava nas entrevistas pós-jogo, após as derrotas. E a diretoria não mandava ele embora. E até que um dia ele saiu. Não sei se ele vai ter essa postura de eventualmente admitir que não consegue chegar em um acordo. Ou se vão mandar ele embora mesmo. Agora, tem um detalhe. O Tite indo mal, ele arrasta algumas pessoas com ele. O seu filho, que me parece óbvio que vai querer decolar uma carreira de técnico, porque o pai dele vai parar um dia. Ele vai fazer o quê? E o seu auxiliar, Kleber Xavier. Se a Sampaio não, porque é um ex-jogador que depois passou a integrar a comissão técnica dele. Mas vai ser ruim não só para ele, vai ser ruim para o futuro, de repente, desses profissionais. Que vão ficar marcados por terem perdido duas Copas do Mundo e por, com o elenco mais caro da América do Sul, terem fracassado na Libertadores e talvez em mais competições. Pelo momento que o time atravessa. Agora, ele não demonstra sinais de que possa mudar isso, não. Nenhum. E o detalhe, o Flamengo treinou uma semana para esse jogo. Aí que entra a questão. A estratégia estava correta, o time conseguiu controlar o jogo, o time fez o jogo certo no primeiro tempo, mas o time não espeta, não machuca. É arame liso, ele não faz o gol. Ele não finaliza. Isso já vem de vários treinadores. E o Tite também não consegue resolver. E aí entra também um pouco desse lado, esse bom mocismo, que não combina com um jogo como esse. não combina. A atmosfera, se eu não for mais hostil, eu não fui nem hostil. Eu esperava algo mais, bem diferente. No estádio, porque o Penharol estava em vantagem e saiu classificado. Se fosse um embate para valer, mas o Flamengo não vai para o confronto. O Flamengo não vai para o confronto com a faca entre os dentes. É um time bom moço. Isso não funciona, ainda mais em Libertadores. e isso não vai para o confronto ότι mais também thanks. O Flamengo não vai para consecutive Obrigado.